E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer um videozinho aí sobre a cidade de Passo Fundo, alguns pontos históricos, arquitetura, ruas, enfim, algumas curiosidades aí para vocês, tá bom? Espero que gostem do vídeo, grande abraço, tudo de bom! E aí, pessoal, estamos em Passo Fundo, aqui na Praça de Teixeirinha. Essa é a região central da cidade. Estamos na Avenida Brasil. E aqui, então, é o Monumento do Teixeirinha. E ali o Shopping Bela Tita, o Hotel Ibis. Esse é um dos principais cruzamentos da cidade. A Avenida Brasil com a A7 de Setembro. 1857, esse foi o ano da independência de Passo Fundo. E esse é o marco. Então, venha para cá, você também aproveitar ele. Não deixe passar essa oportunidade. Uma data especial, hein, né? Você que vai presentear aqui. Ele é o usador, né? Não gosta, não gosta. Nossa, você deixa atrás de gravar. E aqui, nessa região, ficava a prefeitura desse lado. E desse lado de cá, outros órgãos públicos que hoje servem como museu. 250 gramas aí, a partir de 10 quilômetros de barco, né? A 8, 25 gramas, a partir de 15 quilômetros de barco. Esse é o fórum da cidade. E essa aqui é a Rua General Neto. Uma das principais vias da cidade, né? Uma avenida transversal em relação à Avenida Brasil. E aqui nós temos os prédios mais antigos da cidade, né? Esse prédio aqui é muito antigo. Esses aqui também. E aqui o cruzamento da Moron com a General Neto. O centro da cidade de Pós-Fundo. E aqui a gente pode ver a fachada da catedral. Vamos entrar ali dentro da catedral para dar uma olhadinha. A catedral de Pós-Fundo. A catedral de Pós-Fundo. Essa, então, é a catedral de Pós-Fundo. Em frente à catedral de Pós-Fundo fica a Praça da Cuia. Vamos até ali dar uma olhadinha. Essa, então, é a Praça da Cuia. E esse aqui é um monumento que homenageia Túlio Fontoura. Túlio Fontoura foi um jornalista e político. Muito bonita a fachada da catedral. E agora, essa é a Praça Marechal Floriano. Também conhecida como Praça da Cuia. Fica bem na região central de Pós-Fundo. E do lado oposto à catedral, fica o Tourist Hotel. É um hotel bastante tradicional na cidade de Pós-Fundo. Já foi mais badalado. Hoje em dia foi reformado. Perdeu um pouco do glamour. Mas ainda fica bem localizado. E essa aqui é a Praça da Cuia. A Cuia de Chimarrão simboliza neste chão a gaúcha tradição e o nativismo profundo. Estampa no mas sem vaidade. Todo o calor da amizade e a eterna hospitalidade do povo de Pós-Fundo. João Pantaleão Gonçalves Leite. Legal, né? O versinho. A praça é bem arborizada. O que, de certa forma, prejudica a grama, né? Mas, de um modo geral, é uma praça muito bonita. E aqui tem um pequeno chafariz, né? Que está meio feio aí, mas está aqui. E aqui, à nossa frente, temos o Clube Caixeral Campestre. É um clube bem tradicional da cidade também. E o Tourist Hotel é esse grande aqui. A fachada de vidro. Antigamente não era assim. Eles reformaram e ficou com essa fachada diferente. E ali na esquina, nós temos o Itaú. O Itaú ocupa um prédio bem antigo da cidade. Que foi tombado pelo patrimônio histórico. E aqui temos um busto, mas não tem a indicação de quem seja. Então, não sei de quem é esse busto. Esse prédio em azul e branco aqui é um prédio bem antigo. E agora é ocupado pelo Itaú. 1922, diz o letreiro. Então, essa é a rua Bento Gonçalves com Amorão. Esse prédio da esquina aqui também é um prédio muito antigo, né? Ele fica bem na esquina da General Neto com a Avenida Brasil. E aqui, então, nós temos uma região nobre da cidade. Bem em frente fica o Clube Comercial. Mais à frente ali fica o Banco do Brasil. E essa aqui é a rua Moron. É uma via bastante tradicional da cidade. Muitas lojas de roupa. Muito comércio nessa rua. E aqui nós temos o prédio dos Correios. Então, essa é a... O cruzamento da Moron com a rua Coronel Chicuta. A nossa frente é o hotel San Silvestre Palace Hotel. Bem tradicional aqui na cidade. E essa aqui, então, é a rua Coronel Chicuta. Celestino Moda Homem também é uma loja bastante tradicional. E essa rua Moron se estende praticamente paralela à Avenida Brasil. Aqui, então, o prédio dos Correios do outro lado. Agora, vamos ao shopping. Shopping da cidade de Passo Fundo, Bela Tita. Esse shopping, o Bela Tita, foi construído a partir de um supermercado que tinha aqui. Então, o proprietário comprou os outros lotes que estavam disponíveis e fez um shopping. Mas ele mais parece uma galeria. Fica bem no centro da cidade. E tem um mercado comercial Zafari, que é o mercado mais tradicional aqui da cidade. E o nome dessa praça aqui é Largo João Zafari. João Zafari vem ser justamente o patriarca que infundou o mercado, que depois deu origem ao shopping. Fica bem aqui na esquina da Avenida Brasil, com a 7 de setembro. Eu já comprei meu óleo de oliva e agora vou nessa direção aqui, na Avenida Brasil. A Avenida Brasil é a principal via de acesso e de saída da cidade. Ela cruza a cidade de ponta a ponta. Indo nessa direção, nós vamos sair no trevo da Petrópolis, que dá acesso à BR-285. E também acesso à RS, que vai para a Erixim. E aqui novamente, o cruzamento da Avenida Brasil, com a Coronel Chicuta. É um dos principais cruzamentos da cidade. E ali para baixo fica a Vila Vergueiro. E aí pessoal, estou aqui na Gari. É um local bem tradicional em Pós-Fundo. E bem na frente da Gari fica o prédio da Caixa Econômica Federal. Aqui, com a minha long neck, vamos dar uma caminhadinha. Antigamente chegava o trem aqui, nesse local. Então era uma estação. Depois se transformou numa feira, ecológica. E ultimamente fizeram restaurantes aqui. E desse lado de cá nós temos estacionamento. Bem ao fundo lá a gente vê um edifício da UNA. Acho que é um dos edifícios mais novos e mais modernos aqui do centro da cidade de Pós-Fundo. Pracinho de alimentação. Ficou muito bonito. E aqui um ecoponto para descartar lixo. E ali o prédio do Senac. Esse prédio do Senac me traz boas recordações, porque foi aqui que eu aprendi a datilografia. A, S, D, F, G. Aqui que a gente fazia o cursinho de datilografia aqui. Hoje em dia, acho que os cursos são outros. Datilografia não existe mais. E essa é a perspectiva aqui da Gari, da antiga estação ferroviária. É um prédio que data do início do século passado. Mas ficou muito bonito. Ele foi todo reformado. E a estação, ou melhor, a feira ecológica que tinha aqui, passou para esse lado de baixo aqui da aviação da avenida. Aqui ainda é a avenida 7 de setembro. Essa é a frente do Senac, então. O trem aqui para Gari, ele vinha de Marcelino Ramos. E saia daqui, ia para Carazinho, Carazinho Santa Maria. E acho que de Santa Maria tinha ligação com o Uruguaiano ou Porto Alegre, não sei direito. Mas ficou muito bonito. Tem um ar retrô. Passo Fundo não é propriamente uma cidade turística. Porque não vem pessoas de fora, de outros estados, para conhecer. Mas ela tem sua beleza, né? Porque a beleza está nos olhos. Então, a gente tem que apreciar o que é belo. A nossa cidade. E aqui fica a tocha olímpica. Aliás, o fogo de 7 de setembro, né? Não sei como é que chama isso. Aqui que é acendida a pira olímpica. Pinheirão aí é muito bonito. Antigamente, isso aqui era aberto. Depois a prefeitura fechou e fez um acesso restrito. E aqui, então, fica o Parque da Gare. Ele é... Não é muito grande, mas é bem agradável. E foi reformado recentemente. O paisagismo está sendo melhorado também. Então, é um local bastante frequentado nos finais de semana. Aqui, acho que era uma caixa de água antigamente. Não sei o que é que é isso. O fato é que o Vasco Fundo não tem, assim, um parque muito grande. Tipo, Porto Alegre tem a Redenção lá no centro, né? Que é enorme. Tem o Parque Marinha do Brasil. E o Vasco Fundo não tem um local assim. São praças pequenas, assim, no centro da cidade. Ou esse local aqui, que é um pouco maior. Eles fizeram quadras aqui de skate. Fizeram um lago ao fundo. Ficou legal. Porque aqui, antigamente, é uma área que não tinha nenhum proveito. Inclusive, era bem perigosa à noite. E agora, deu um novo... Um novo salto. Aqui pra essa região. Vários prédios foram construídos aqui. Ao fundo, lá, nós temos... O... 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 O bosque. É uma região bastante arborizada da cidade. E logo ali, nós temos o centro da cidade. Show de bola, né? E aí? Vocês estão gostando do nosso passeio? Vamos ver outros lugares aí da cidade aí que... Sejam legais aí pra gente conhecer. Grande abraço. E agora estamos na Praça Santa Teresinha. A Praça Santa Teresinha leva esse nome porque ela fica na frente... De uma igreja, que é justamente a igreja de Santa Teresinha. E esse bairro aqui se chama Vila Rodrigues. E é uma região que está se tornando bastante cara. Porque as construtoras estão fazendo prédios aqui embaixo. Prédios luxuosos. Então, aqui era uma região que não era tão chique assim antigamente. Mas eu acredito que num futuro bem próximo vai ser o local da cidade mais valorizado. Existem prédios muito caros ali sendo feitos. Essa, então, é a igreja de Santa Teresinha que eu falava anteriormente. E aqui ao lado da igreja fica a escola Notre Dame Menino Jesus. Que é um colégio bastante tradicional aqui na cidade. E naquela direção, ali na esquina, fica a faculdade em média. Todo esse quarteirão aí é dessa faculdade em média que está crescendo muito. Acho que agora nem é mais em média. É outro nome. É Actius, eu acho. Mas eles estão crescendo bastante. Então, essa região aqui está sendo bastante explorada, assim, no sentido de novos prédios. Olha lá, a gente enxerga daqui. Estão sendo construídos. E dentro, em breve, aí vai ser uma das regiões mais caras aí de pós-fundo. Aliás, os prédios, os apartamentos, os terrenos, as casas aqui de pós-fundo aí são os mais caros aí do estado. Não é barato comprar imóvel em pós-fundo. E aqui, pessoal, então, era o Glória Hotel. Os passageiros vinham através da aviação Ferreira, desembarcavam ali na gare e se hospedavam nesse hotel aqui. Glória Hotel. Muito antigo isso aqui. Aqui no fim, no começo da vinda Presidente Vargas. E esse aqui é o Colégio Protássio Alves. Ele fica na Avenida Brasil, em frente a essa praça. Sinceramente, não sei o nome dessa praça. Até procurei me informar, mas não localizei o nome. É uma praça que está um pouco mal cuidada. Mas tem uma árvore aqui que é muito bonita. Tem uns galhos aqui que se espalham. Deve ser mais velha que eu. Colocaram até uns suportes aqui. E aqui atrás fica o camelódromo. E aqui a fachada do Colégio Marista Conceição, um dos colégios mais tradicionais da cidade de Pós-Fundo. Juntamente com o Notre Dame, é um dos colégios mais antigos. E aqui é o cruzamento da Rua Fagundes dos Reis com a Paissandu. E aqui à nossa frente temos o prédio da Secretaria da Educação. Coordenadoria da Educação. E seguindo nessa via aqui ainda, na Paissandu, nós vamos ter aqui à frente o prédio da Receita Federal. E mais ali na frente, o Hospital da Cidade. E aqui o Hospital da Cidade. Esse hospital está sendo ampliado, reformado, está se tornando um grande hospital. Ele era um hospital um pouco acanhado e agora está crescendo bastante. Ele ocupa praticamente uma quadra aqui nessa região. Essa aqui, salvo engano, é a Rua Tiradentes. A fachada ali diz o Hospital da Cidade, mas eles... Trocou de nome agora, é... Hospital de Clínicas, Hospital das Clínicas. E aqui na frente temos uma praça. Uma praça muito bonita. Olha lá, tem umas árvores... Cheias de musgos. Achei bem... Bem interessante. Olhem só. Olha só. Então, o Passo Fundo tem várias praças, mas são praças pequenas, né? Não são aquelas coisas grandes, grandes, assim, que dá pra andar de bicicleta e coisa. Mas... Pra tomar um chimarrão e colocar uma cadeira serve. Olhem só. Árvores muito bonitas. E, pelo jeito, árvores centenárias. E esse, então, é o Rio Passo Fundo. Esse rio que dá nome à cidade. Segundo consta, os tropeiros passavam aqui e, como ele era muito fundo, Passo Fundo, aí ficou esse nome, Passo Fundo, e aí deu origem ao nome da cidade. Essa é a Avenida Brasil. Nesse sentido, nós vamos para o bairro Petrópolis. E, nesse sentido, nós vamos para o centro da cidade. E esse monumento que nós temos aqui foi feito justamente em homenagem aos tropeiros que aqui passavam. Monumento aos tropeiros. O caráter ousado e desbravador dos passofundenses é a maior riqueza que herdamos dos nossos ancestrais tropeiros. Legal, né? E isso aqui é novo. A Escola das Profissões em Passo Fundo. E também a Central de Vagas na Rede Municipal de Ensino. A Prefeitura de Passo Fundo fica ali próximo. É um local que ficou meio obsoleto, então várias secretarias da cidade estão espalhadas pela cidade. E aqui nós temos um outro monumento. A literatura. Passo Fundo é conhecida também como a capital nacional da literatura. Acho que um pouco disso é marketing. Antigamente tinha as jornadas de literatura na UPF. Não sei se tem hoje ainda. Mas, de qualquer forma, o monumento está aqui. E agora nós vamos ali na rodoviária que fica aqui nessa direção, bem próximo. E aqui é a fachada da estação rodoviária de Passo Fundo. E aqui é a rua Ângelo Preto. Não é um local, assim, muito bonito. E a noite é perigoso também. É bastante escuro aqui. Tem que tomar cuidado. Quando alguém chega aqui de noite, eu recomendo que tenha bastante cuidado, viu? Os ônibus entram por aqui e saem pelo outro lado. E aqui começa a rua Moron. E essa aqui é a fachada, então, do Colégio Notre Dame. Esse é um dos colégios mais tradicionais da cidade também. É um colégio particular. E ele, todo ano, faz a cantata natalina aqui na frente. É muito bonito. Praça também aqui na frente é muito bonito. E aqui nós estamos, novamente, na Avenida Brasil, que é a principal via da cidade. Esse prédio aqui foi desse casal aqui. O John Adam Schell e a Anna Hein tiveram dez filhos, descendentes de alemães. Fica aqui na Avenida Brasil com a Teixeira Soares. E agora tem a farmácia aí, a Raê. E aqui, então, o Hospital São Vicente de Paula. E aqui funcionava o antigo quartel de Bós-Fundo, né? Ele foi desativado e transferido lá para o Paraná, lá, acho que Francisco Beltrão. E agora esse prédio aqui funciona vários órgãos públicos, a polícia, a universidade, enfim. Até uma universidade foi alocada ali atrás nos fundos. E aqui na frente, onde era o estádio Fredelino Xemango, está sendo reformado para se ter aqui quadras de esporte. E aqui nós temos esse prédio com uma arquitetura bem peculiar, ele é redondo. É um prédio de consultórios médicos, mas é o único que eu conheço que é redondo aqui na cidade. É bem diferente. E aqui o cruzamento da 15 de novembro com a Rua Uruguai. Aqui nós temos o mercado Zafari, que é bastante tradicional. E essa aqui é a Rua Uruguai. E aqui temos o prédio da Faculdade de Direito, quando funcionava aqui no centro da cidade de Passo Fundo. Fica aqui na Rua Pai Sandu. E aqui temos o edifício dos bancários. É, houve um tempo que os bancários tinham o seu próprio edifício. Aqui numa região bem nobre da cidade. E aqui praticamente ao lado do prédio dos bancários, nós temos esse aqui, que é muito bonito. Uma arquitetura moderna, cheia de folhagens. E esse aqui, então, é o chafariz da Mãe Preta. Diz aqui que foi construído em 1863. Ele abastecia a vila de Passo Fundo com água e também os tropeiros que aqui passavam rumo a Sorocaba. E aqui na frente, agora, fica o Hospital São Vicente de Paulo. É uma região que cresce bastante aí com consultórios médicos. E aqui é a fachada do IE, o Instituto Educacional, que é um colégio bem tradicional aqui de Passo Fundo. E que agora está sendo reformado. E vai abrir, olha, já abriu até sob nova direção. Acredito que vai ficar bem bonito. E aqui é a praça do Boqueirão. Ela vai até mais um quilômetro, mais ou menos. É um local que o pessoal trabalha. E acredito que vai ser toda reformada. E vai ficar muito bonito. E com isso, então, pessoal, eu me despeço desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Alguns lugares pitorescos, outros históricos. E, enfim, uma curiosidade, né? Para a gente ficar registrado aí nos anais de Passo Fundo. A nossa arquitetura, as nossas belezas. Enfim, tudo o que temos em Passo Fundo. Grande abraço.